O Brasil receberá, entre o dia 24 e 26 de março, a visita do chanceler da Eslováquia, o Sr. Miroslav Lajček. A Eslováquia é um importante parceiro do Brasil na Europa Central, inclusive é um país onde existem mais investimentos brasileiros na região, através de filiais da Embraco, que é uma importante companhia brasileira que fabrica compressores. Esses investimentos fazem da Eslováquia um dos países com maior necessidade nos contatos bilaterais. Além disso, há uma importante oportunidade de venda de aviões da Embraer, tanto para uso civil quanto militar, e no campo político há também uma série de possibilidades de intercâmbio de informações, de cooperação, sobretudo, haja vista do fato da Eslováquia estar hoje como presidente do grupo de Vicegrad, que é um agrupamento importante de países daquela região, composta da Polônia, da Hungria, do Katschek, da própria Eslováquia, o que propicia a possibilidade de troca de informações sobre a situação europeia e a situação daquela região, inclusive dos Balcones. Em sua visita ao Brasil, o chanceler Miroslav Lajček será recebido pelo vice-presidente da República, o Sr. Michel Temer, fará também uma visita ao Congresso Nacional, onde terá encontros com integrantes do Grupo Parlamentar Brasil-Eslováquia, e também fará uma visita ao Rio, tanto à prefeitura, onde terá contatos com funcionários do governo local, quanto com o Comitê Olímpico Brasileiro para tratar da participação da Eslováquia nos Jogos Olímpicos de 2016. No contato aqui no Itamaraty, com o ministro Mauro Vieira, os principais temas serão as oportunidades de cooperação, tanto na área de venda de aviões, quanto na área de investimentos, bem como as possibilidades de troca de informações sobre a situação na Europa e os interesses brasileiros na conclusão rápida, se possível, do Acordo de Associação União Europeia-Mecosul. Obrigado. Obrigado.